Os ministros do Comércio dos sete países mais ricos do mundo reuniram-se na terça-feira na região de Calábria, Itália, para definir prioridades do mercado. António Tajani, ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, foi o anfitrião e liderou a sessão de trabalhos. Definir regras justas e equitativas para as empresas no mercado internacional era uma das prioridades da reunião. Estiveram também presentes parceiros importantes e externos ao G7, como o Brasil, Coreia do Norte, Nova Zelândia ou Índia. Nós queremos assegurar a paridade de condições para as empresas no mercado global. É necessário assegurar um campo de jogo equivo e regole condivise para permitir as nossas empresas competirem à paridade em cada mercado. Nós nos empenhamos na questão central da sostenibilidade. Com o secretário-general da OXE discutiremos do papel que o comércio possa svolgar no contraste ao cambiamento climático, fora de uma crescita equilibrada e sostenível. Resistir aos choques provocados pelas guerras ou as tensões no Mar Vermelho foi uma das conclusões da reunião.